sabão de limão, isso mesmo, ele fica super durão e um cheirinho super gostoso, gente, e ele é super fácil de fazer, olha que lindo que ele fica, e dá mais de um quilo com poucos ingredientes, é isso aí, se chegou agora aqui no canal, ou na página, ou no insta, já curte, e deixa aquele like aí para ele, e vamos a essa receita, que é fantástico, uma mega economia, aqui eu vou precisar de duas barras de sabão glicerinado lá no mercado, pode ser qualquer sabão glicerinado, então aqui, rala ele, as duas barrinhas em uma panela, pode ser qualquer panela, dá certo, vou colocar 200 gramas de açúcar, pode ser mais açúcar? Pode, açúcar, ela sempre ajuda a espumar, viu meninas? Além de espumar, quando ela cozinha ali, ela cria tipo uma glicerina junto com álcool, né, enfim, ela ajuda a hidratar, não resseca a mão como sal, tá bom? Então, pode botar aí até 300 gramas se quiser, depois aqui, colocamos uma garrafa de detergente de limão, é isso mesmo, e 200 ml de água, e levamos ao fogo, agora vamos aqui mexer e desmanchar totalmente, Gente, é muito fácil essa receita, qualquer, até uma criança consegue fazer, de tão fácil que é, não recomendo para a criança para não ficar na beira do fogo, mas de fácil ela é muito, meninas, Mas me contam aqui nos comentários, vocês fazem esses sabões para vocês venderem, ou é para vocês economizar, que nem eles? Eu faço para a minha economia doméstica e ajuda as amigas, parem-se aqui de perto, né? Então, e elas adoram os meus sabões, esses sabõezinhos, gente, fica super duro, e esse de limão, fica um cheirinho de limão gostoso, pronto, aqui já desmanchamos. Recapitulando para você, 200 gramas de açúcar, uma garrafa de detergente, duas barras de sabão glicerinado do mercado, tá? Capitou tudo? E agora, coloquei aqui 200 ml de álcool, e agora, gente, eu vou usar essa essência comestível de limão. Então, qualquer supermercado tem essas essências comestíveis, né? Que a gente coloca no bolo, na torta, então, dá aquele cheirinho, aquele saborzinho. Ela é sintética e é bem fraquinha, né? Enfim, mas dá aquele tchan. E a cor, meninas, que vocês sempre me perguntam, Elis, que cor linda de limão é essa que tu colocaste? Fica uma cor tão bonita, bem clarinho, verde. Gente, é simples. Uma gota de corante azul, apenas uma gota, e dez gotas de amarelo. Eu uso esse xadrez de pintar casa, tá? Então, você vai colocando aos pouquinhos, até ficar a cor que tu queres que fica, tá bom? Tem meninas que perguntam, Elis, mas esse xadrez aí não faz mal? Gente, pouquíssima gotinha não faz mal. Eu sempre usei, tá? Já tem mais, eu acho que mais de dez anos usando isso aí, e sabões, tudo, nunca fez mal pra nada, tá bom? Então, tu vai graduando, assim, entre o azul e o amarelo, sempre usando bem mais o amarelo, até ficar a corzinha que tu queres. Ó, tá vendo? Aí, eu coloco mais amarelo, e assim eu vou vendo a cor que eu quero. Essa cor limão fica muito linda, ela chama a atenção das pessoas, né? Até mesmo a pessoa que faz, assim, sabão, é com soda caseiro, que vendem por aí, eles gostam de ver essa cor de limão, fica muito linda. E aqui eu borrifo um pouquinho de água ou álcool por cima, pra baixar essa espuminha, né? Antes de colocar nas formas, tá? Ó, se não baixar bem a tua, tu podes também remover essa espuminha depois, tá bom? Deixa esfriar um pouco, até ficar bem grossinho, tá? E pronto, meninas! Misturou tudo, já tá pronto pra colocar nas formas. Olha que lindo que fica isso! Muito lindo, fantástico! Fica uma beleza! E ele fica bem líquido, assim, ele fica bem durão, e o cheirinho de limão, delicioso, tá? A quantidade da essência que eu usei, ela é a critério. Eu usei um vidrinho daquele todo, pra ficar com bem cheiro. Até porque a comestível, ela é bem fraca, o cheiro, né? E outra coisa, amores, é diferente. É essência pra óleo essencial, tá? Vamos supor que um vidrinho daquele tem uma gota só de óleo essencial. É um vidro de essência de 30 ml, tá certo? E quem quiser óleo essencial de limão, me chame lá no Instagram, que eu direciono vocês, como adquirir, tá bom? E vale super a pena, e vocês podem usar uma gota nessa receita, que dá super certo, fica um cheiro incrível de limão também. Amores, é isso aí, espero que tenham gostado. Beijão e até a próxima! Tchau, tchau!